Música 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 A categoria de 23 filhos, representando a Academia Cabeça Muay Thai, Bruno Leaco. A categoria de 23 filhos, representando a Academia Cabeça Muay Thai, Bruno Leaco. A categoria de 23 filhos, representando a Academia Cabeça Muay Thai, Bruno Leaco. E o seu adversário, representando a Academia Cabeça Muay Thai, Bruno Leaco. A categoria de 4 filhos, representando a Academia Cabeça Muay Thai, Bruno Leaco. Muito bem, senhoras e senhores, lembrando que essa luta é uma luta de Wi-Fi a favor masculino. Previsão 3 round de 2 minutos e na condução da arbitragem, Abel Moraes. Obrigado. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos para o resultado oficial vencedor deste combate. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, vamos.